Fala no Dross, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje iremos trazer pra vocês uma novidade muito bacana, muito legal De um novo projeto aqui pro canal Isso mesmo, gente, é um projeto bem especial que a gente tá criando A gente vai fazer de tudo pra dar certo Eu espero que vocês também façam de tudo pra dar certo Antes de tudo, vamos pedir o like Pra vocês se inscreverem aqui no canal Deixar nos comentários aí quais próximos vídeos vocês querem vir no canal Pra ajudar a gente, trazer ideias de conteúdo Tudo certinho Se inscrever, caso ainda não seja inscrito Ativar o sininho E uma olhada pra todos os seus amigos De verdade, vamos crescer juntos De verdade, vamos nos ajudar Vocês sempre comentam aqui, tipo Ano se tu quer o vídeo, ano se tu quer o vídeo Mas a gente precisa da ajuda de vocês Que a gente tá se soçando muito com esse novo projeto Demos uma forma que estamos nos sopeando Gente, a gente tá gravando 24 horas com a gente Inclusive, tantas pessoas de 24 horas que vão assistir esse vídeo Já sabem que vai sair esse vídeo E vice-versa Vamos estar nos esforçando muito pra trazer esse projeto pra vocês Então a gente também quer que vocês se esforçem Pra vocês que gostam da gente Que sempre comentam nos nossos vídeos Manda no canal pra todos os amigos Comentando, deixando o like E é sobre isso Esse vídeo que a gente tá trazendo hoje pra vocês Agora, tá saindo hoje no dia 10 de maio É 11h30 Não é um vídeo que vai ser tipo assim 11h30 Escuta A gente começou assim Não, é 11h30 A gente começou sobre mim Não tá pagando de doido Enfim, vai Parece mentira Não vai ser o vídeo do conteúdo em si Vai ser só um vídeo pra gente trazer pra vocês o projeto Apresentar pra vocês o projeto Como irá funcionar Pra vocês já ficarem ligadinhos Já ativar a notificação pra receber os vídeos Curtir, comentar, compartilhar Fazer tudo isso Fechou? Como irá funcionar, Leandro? Na verdade, como iria funcionar, né? Depois a gente chega com o bairro e funciona Gente, a gente tinha marcado de fazer da seguinte maneira Seria Antes desse vídeo Antes de a gente ter essa reunião de hoje Que no caso agora mesmo É domingo Já vai dar meia-noite daqui a pouco Vai ser dia 10 na segunda-feira A gente tinha marcado de fazer dois vídeos por dia Do dia 1º de maio Porém, não deu certo Do dia 1º até o dia 31 No caso, maio inteiro Dia 30, não? Não, é tão ruim Maio inteiro Com dois vídeos por dia Só que infelizmente Não aconteceu como a gente previa Como a gente queria Mas tudo era a forma que Deus quer A gente teve assim Quando aconteceu alguma coisa ruim A gente não pode criticar nada Porque Deus sabe ler todas as coisas Deus tá preparando você pra uma coisa melhor Enfim Só agradece Bola pra frente Então a gente agradeceu a Deus E tá agarrando a possibilidade De fazer esse novo projeto Com saúde Com tudo Graças a Deus Que a gente tem E vai dar certo Em nome de Jesus Como irá funcionar? Bom, gente Irá funcionar da seguinte maneira Como a gente tinha dito Que seria dois vídeos por dia A gente tava tendo uma reunião Agora à noite E a gente decidiu Que seria Do dia 10 Até o dia 30 de maio Seria dois vídeos por dia Um de meio-dia E um de seis e meia E o mês de junho A gente tava pensando Em fazer três vídeos por dia Que seria de meio-dia Três e meia E seis e meia Aí a gente tava Até fazendo aqui Inclusive a gente tava Até fazendo aqui Tipo Quais vídeos seriam Dos dois vídeos por dia No caso E do nada Eu falei A minha ideia E ele decidiu Que será Três vídeos por dia Não é fácil Um vídeo por dia Não é fácil Dois vídeos por dia Nem muito menos Três vídeos por dia Mas como a gente faz Tipo Esses dias agora A gente tava assistindo vídeos De quando a gente tava Amorando só eu e ele E tipo E era vídeos muito bons Eu tava rindo de mim mesmo Se divertindo com a gente O que a gente passa pra vocês A diversão Conteúdo Então a gente decidiu Que será Três vídeos por dia Meio-dia Três e meia E seis e meia E a gente não sabe Como vai ser o resultado Nós não sabemos Se vocês irão Abraçar o projeto Porque a gente vai Se dedicar muito Pra fazer isso Porque serão Cento e poucos vídeos Pra gente fazer Em um mês Então é nada fácil Porque a gente faz tudo No caso Se a gente for Se isso der certo Que eu creio Que vai dar certo Que já deu certo No mês de junho No mês de junho Vocês terão 90 vídeos O mês todo Serão 90 vídeos Cada dia E no caso Aí a dinâmica dos vídeos Serão Vlogs Vídeos Desses Que a gente tá Trazer A trazer Sempre A gente acompanha Os comentários Deixa um coraçãozinho Pra vocês aqui Fixa Também os comentários Aqui Do canal E é isso Então Se der certo Que a gente sabe Que vai dar certo Junho Julho Agosto E etc Terá três vídeos Por dia É muito cansativo Mas é muito gratificante Pra gente Ver o retorno de vocês Ver o amor Carinha Os inscritos chegando Os comentários As visualizações Porque a gente faz tudo A gente tem a ideia A gente faz a capa A gente que posta A gente que grava A gente que lida A gente faz tudo Isso mesmo E tem vídeos da gente Que Um exemplo A gente postou um vídeo hoje Daqui a dois Três meses É que aquele vídeo Vai repercutir E vai ter tipo Tem um vídeo nosso Que tá Um vídeo nosso De acho que Sete, oito meses atrás Tá batendo Trinta mil visualizações Tem vídeo dele Que tem mais de um ano Que tá batendo Duzentos a cintetre mil Visualizações É Nossos esforços Valendo a pena A gente quer que As pessoas que visualizam As pessoas que veem Os vídeos Elas compartilhem Mesmo que elas já compartilhem Elas comentem Pra gente ver Que aquele número lá De visualização É quase o mesmo De comentários É quase o mesmo De like E sempre acompanhar A gente nas nossas redes sociais Que no caso É o Instagram E que a gente usa Mais ou menos O Twitter também O Twitter também O TikTok E Eu Esses dias agora Eu confesso que Eu tô deixando a desejar No meu Instagram Meu Instagram tá sem nada E eu tô postando Um pouquinho das coisas É porque assim Às vezes eu fico muito animado Às vezes eu desanimo Mas eu tenho certeza Que com o canal Não será assim A gente vai postar vídeos Vai sim Vai dar muito certo Inclusive Depois desse vídeo Que a gente tá gravando Daqui a meia hora A gente vai gravar mais vídeos Já pra deixar pronto Pra vocês Inclusive daqui a meia hora E o dia já vai sair O primeiro vídeo Desse novo projeto Meia hora Então gente Espero que vocês tenham gostado E que vocês aprovem Deixem muito like Comentem bastante Se inscrevam E também deixem muita ideia Pra gente trazer pra vocês Vloguem Sei lá O que vocês quiserem Receita Eu amo Desafios Sim Pegue Desafios esses dias E é muito legal Sim É isso Um beijo E até daqui a pouco Tchau